Desculpa, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo, adoro. Bom, sexta-feira a gente de volta aqui batendo papo sobre leite e derivados, o que é verdade, o que é mentira. A gente está esclarecendo tudo aqui para você manter a sua saúde em dia. Quem está nos orientando é o Benedito Vieira, o seu bene, presidente da BILP que está aqui com a gente. Mas antes eu tenho aquele recadinho, né? Gente, tem tanta gente perguntando por e-mail, por telefone, como é que faz para participar do Quero Meu Sorriso de Volta, a quinta etapa, um implante completo para você? Presta bem atenção no recado do Luquinha. Quer retomar a sua autoestima e voltar a sorrir? O Falando Nisso traz a quinta edição do concurso Quero Meu Sorriso de Volta. Para se inscrever é muito fácil, basta enviar uma foto do seu sorriso atual por carta ou e-mail. E não se esqueça de responder. Por que você quer ter o seu sorriso de volta? Você pode ganhar um implante completo e voltar a sorrir. Participe e boa sorte! Bom, você viu? Então você manda um e-mail para a gente ou uma carta para a Avenida Mário Galvão, 463 Jardim Bela Vista, aqui em São José dos Campos. Coloca a foto, escreve a sua história, tá? E coloca no envelope. Falando nisso, Quero Meu Sorriso de Volta. Até o final de agosto, até o último dia útil de agosto, se eu não me engano, é dia 30, alguma coisa assim. Aí 10 pessoas serão escolhidas para análise clínica e dessas 10, uma vai faturar o implante completo, Luquinha. Sol, tem tanta pergunta aqui que eu nem sei o que eu faço. Sobre muita participação, viu? Por exemplo, a Cátia. A Cátia quer saber qual é o cuidado que ela tem que ter, diferente de um leite de caixinha, para o leite de saquinho, leite pasteurizado, resfriado. Tem alguma diferença para cuidar desse leite? Na realidade, tem. O leite pasteurizado, ele requer um cuidado muito maior, porque ele precisa estar sempre resfriado. E ele tem uma validade menor também. Então, evidentemente que ele requer um cuidado maior. Agora, evidentemente que esse cuidado reverte em qualidade. É isso que eu ia falar, mais saudável, né? É óbvio, um tem as suas qualidades muito superiores ao outro. Então, evidentemente que ele vai ter um cuidado um pouco maior. Agora, nós, na Cooper, nós temos uma maneira de levar a facilidade ao nosso consumidor. É o serviço domiciliar Cooper, a gente entrega o leite em casa. E eu repito, aquela validade de seis dias que está gravada lá, se ele for bem cuidado, não precisa ligar para a validade, pode tomar além da validade, que ele não fará mal. Ao longa-vida, já é diferente. O longa-vida, você nunca sabe quando ele está estragado. O leite pasteurizado, ele azeda. O longa-vida, não sabe. E o longa-vida, a partir do momento que você abriu, você tem que consumir. Não adianta botar na geladeira mais. Você tem que consumir, porque a validade dele é... Você abriu, acabou a validade dele. E o pasteurizado, não. Se abriu, você pode voltar na geladeira. E a gente faz o contrário, né? Esses são os cuidados. Tem gente que faz o contrário. São informações que deveriam os fabricantes... Mas não fala. Fala, mas não fala, porque eles querem vender. É, exatamente. Luquinha, vamos falar do iogurte, né? Que tem gente com dúvidas sobre o iogurte. A Ellen quer saber se o iogurte natural feito em casa com leite longa-vida tem os mesmos benefícios que o vendido no supermercado, como esse aqui da Copa. Olha, ela faz iogurte em casa com leite pasteurizado. Com o longa-vida, eu dou um doce para ela, se ela fizer. É mesmo? Não faz, porque não tem lactobacilo. O iogurte é feito do lactobacilo. O longa-vida, são os lactobacilos mortos. Como que ela vai fazer? Então, na verdade, não vale a pena. Ela faz um líquido lá, mas não é iogurte. Então, esse daqui é melhor, então, né, Silvio? Esse é feito de leite pasteurizado. Esse é o único. Não existe iogurte de leite longa-vida. Perfeito. Olha, só quem entende de leite, né? Eu brinco com o seu Ben, que ele é o homem das vacas. Não tem tudo de leite, não tem tudo de vaca. Né, Ben? Um pouco, um pouco. Brincadeirinha. Bom, gente, tá chegando. Vocês não podem perder. Tá pensando, ah, é só agosto. Agosto tá batendo na nossa porta aí. Você quer ir curtir o show do Jota Quest, juntinho com o Falando Nisso? Você quer ficar juntinho com o Falzino? Ir no camarote? Mega balada retrô? Aquela coisa. Tirar foto com os meninos? Você imaginou tudo isso? Pois é, o Falando Nisso tá sorteando um casal que vai no camarote, open bar, ou seja, tudo livre. Aí depois vai pro camarim conhecer os meninos, mas você tem que participar e curtir o nosso Face. Vamos ver se... Ele pode mandar o recadinho, ô Dani? A gente tá com o recadinho. Alô, minha querida amiga Solange Moraes aqui, Rogério Flauzino, Jota Quest na área. Galera ligada aí na Band Vale. Um grande abraço pra todos. Muito legal essa promoção aí do Falando Nisso, que vai levar um ouvinte e um acompanhante pra tirar foto com a gente no camarim, lá da mega balada retrô, que rola no próximo dia 16. É isso aí. A gente tá esperando todo mundo lá. Um grande abraço pra todos. Jota Quest na área. E a gente tá aqui só esperando, né, Luquinha? Vamos tá todo mundo lá, né? Nossa, com certeza eu vou nesse show. Mas esse show não tem quem impeça de ir, eu vou sim, com certeza. Sol, a Edneia tá querendo saber sobre congelar o leite. Você pode congelar, seu Benito, e de repente usar após a data de validade ou não? E se congela o leite, ele perde alguma propriedade? Não existe nenhum estudo que comprove que não possa congelar. Evidentemente que a garrafa de vidro não. Não, vai escorar. Mas as outras embalagens pode, a gente sempre congelou e aí a validade é desconsiderada. Inclusive a manteiguinha. Outro dia eu comprei manteiguinha, o Beninho falou, pode congelar. Pode congelar, deve. Tem tempo de congelar a manteiguinha? Tando congelada, você também pode ignorar a validade. Agora, descongelou não volta mais, né? Descongelou, você vai ter que usar. E outra, manteiga também é geladeira, você nunca usa manteiga mole. Agora, você falou em manteiga, vou alertar. Nós chegamos numa época que resolvemos fazer manteiga em mantegueira. Tem aquelas de mantegueirinha. Paramos, perdemos um monte de embalagem. Por quê? Porque ela perde qualidade. Vou explicar para você por quê, explicar para o seu telespectador por quê. Aquela que já vem prontinha. Toda manteiga que não é embrulhada, ela é embalada derretida. No que ela derrete, ela tende a ficar rançosa, ela tende a durar menos. E a manteiga que é embalada, como a Cooper, eu queria que você mostrasse a manteiga, ela é feita e embalada dura. Então, ela passa por uma máquina dura, gelada, e ela nunca perde o gelo. Por isso que ela é líder de mercado, por isso que o sabor dela é especial, e ela não existe nenhuma manteiga no Brasil que possa superá-la em termos de sabor e de qualidade. Sabe o nome da vaquinha? É sol. Aliás, por falar em vaquinha, chegou um momento muito interessante no nosso programa, que eu gosto muito. Ela é simpática, ela tem uma cara marota essa vaquinha. Vamos conversar sobre o nosso amigo Bicho, porque toda sexta-feira é dias para você ter dicas, então, para cuidar melhor dele. E hoje, o nosso amigo Dr. Marcos Massal, do PoliPet, vai falar sobre a chegada do bebê e também o seu cãozinho, meu amigo Bicho. Olá, boa tarde. Hoje, quem mandou a pergunta foi a Deise, que eu quero te imitar. A Deise disse que, com a chegada de um bebê em casa, aconteceram mudanças de comportamento no cachorrinho dela, como perda de apetite, o cachorro está fazendo xixi em lugares errados, e ela pergunta o que fazer. Então, Deise, a chegada de um bebê em casa pode provocar muitas reações no cachorrinho. Normalmente, ele recebe esse bebê como se fosse uma pessoa estranha dentro do ambiente dele. Então, ele pode agir de várias formas. Às vezes, o cachorro protege o bebê como se fosse um filhotinho ou como se fosse um companheiro. Então, ele fica com ciúme, às vezes, ele não deixa pessoas estranhas chegarem perto do bebê, protege como se fosse um irmãozinho. Por outro lado, muitas vezes, esse bebê é recebido como uma pessoa estranha, uma coisa estranha dentro do ambiente do cachorro, e pode provocar ciúmes, por exemplo. Então, o cachorro, muitas vezes, ele tem reações de demarcação. Ele começa a marcar o território para mostrar que ele é o dono do pedacinho dele. Normalmente, depois de um tempo, eles entram em uma convivência pacífica. Eles passam a aceitar um ao outro, principalmente o cachorrinho com relação ao bebê. E, às vezes, quando é uma criança um pouco maior, ele também tem uma convivência pacífica com o cachorrinho. Dessa forma, só com o tempo, isso daí, normalmente, eles entram em acordo e eles têm uma convivência bem pacífica. Essa foi a pergunta de hoje. Até a próxima! Nosso querido doutor Marcos Basal, que vai estar ao vivo aqui ainda esse mês, e você vai trazer o Barney, né? Vou trazer o Barney, que é linda. Falar de cães idosos, né? Terceira idade dos nossos amigos bichos. É verdade. Eu vou trazer assim, eu vou trazer. Eles têm sentimento. Tem, com certeza, que nem nós. Bom, a gente já está indo para o último bloco. Rápido, tem piada, viu? Tem piada no último bloco. Tem piada, porque hoje não escapa da piada. Tem as curiosidades do dia, mas tem também, eu até pedi para o Silas mostrar novamente que agora é a sua última chance de participar do nosso sorteio de hoje. Com tudo isso da Copa, que é qualidade e saúde para você e para a sua família, corre no nosso Face, curta a nossa página e participe do sorteio. Fica aí! Right here into my arms.